É hoje, gente, o grande encontro de Helena e Luna. Helena vai à igreja encomendar uma benção especial na missa de domingo para sua filha morta. Ela lembra da filha ainda criança e conversa com a imagem da santa em prantos. Ela diz à santa que ela sempre a uniu à sua filha e sempre será assim. E reza. Luna também acende uma velha e reza para a virgem de Guadalupe. Helena vai indo embora e vê Fiona e não entende o que ela faz ali. Fica perturbada. Seria Fiona tentando aplicar mais um golpe se fingindo de devota da mesma santa que ela? A empresária, inclusive, acusa a moça de ter se desfeito da imagem da virgem de Guadalupe que lhe deu. Mas Luna responde que deixou a santinha com a pessoa mais importante de sua vida, seu pai. Helena, confusa com o que acabou de ouvir de Fiona. Lembra que esbarrou na imagem da virgem de Guadalupe na casa de Mário. E fica surpresa quando uma pessoa que está no local afirma que a garota vai sempre ali rezar. Ela diz, eu não conheço você, Fiona. Perpexa diante da ex-namorada de Théo. Luna então decide pressionar a mãe, ainda sem saber a verdade sobre o passado, que ela não abandonou a família no México. Olho no olho ela rebate. Não conhece mesmo? Será que não me conhece mesmo? Olha pra mim, olha no fundo dos meus olhos e diz. Você não me reconhece? Fala ela. Chorando muito, Helena canta a música que cantava quando Luna era uma criança. E a filha a acompanha na canção. Separe os lencinhos, hein, gente? Pois hoje vai ter choradeira. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você ainda não é membro, clica lá e seja membro. Assim você recebe atualizações antes de todo mundo. Só um pouco.